Olá, eu chamo o Piero, sou o senhor do ASUS e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as vantagens de utilizar um software de cobrança para vender mais. Todo mundo que tem um negócio já sofreu com inadimplência. Hoje no Brasil existem aproximadamente 60 milhões de inadimplentes e a inadimplência é sinônimo de prejuízo. Em média, um empresário gasta uma hora por dia olhando a situação do seu fluxo de caixa para poder fazer as cobranças e um software como o ASUS reduz esse tempo para 15 minutos, liberando quase uma hora por dia para que a pessoa possa focar no seu negócio. A nossa aplicação funciona de uma forma muito simples. Você cria uma cobrança, indica os dados de contato do seu cliente, o e-mail, o telefone. A nossa aplicação cria uma regra de comunicação que começa 30 dias antes do vencimento e vai até 5 semanas depois, enviando a empresa por e-mail, por SMS. A gente também monitora a abertura, a leitura e o download dos boletos para que tanto o fornecedor quanto o cliente sejam sempre a par da relação de cobrança. Trabalhamos para melhorar o relacionamento entre cliente e fornecedor e tornamos o processo de cobrança algo simples, prático e seguro. Como exemplo, nós temos os Bombeiros Voluntários aqui de Joinville, uma associação que estavam com um problema grande de inadimplência. Hoje eles têm um problema de 20 mil doadores mensais e estavam com 4,5% de inadimplência. E segundo o diretor executivo da empresa, Matheus Cadorim, depois de utilizar o ASUS, foi reduzido para 1%, o que melhorou muito as finanças da organização que vive totalmente em relações. Nós temos duas funcionalidades bem interessantes para ajudar nas vendas. A primeira chama link de pagamento. É um local onde você cria um link que você pode anexar imagens, fotos e vídeos para compartilhar esse link por WhatsApp, por Facebook, por Instagram e fazer vendas online sem mesmo ter uma loja online. E o segundo é o nosso sistema de cobrança. Além dele agilizar todo o processo de lembretes quanto aos vencimentos de faturas, a gente ainda suporta que sejam anexados os arquivos, então você pode colocar uma proposta comercial para ser baixada antes do pagamento. Caso o pagamento seja feito, você pode liberar acesso arquivos, então você pode botar uma logomarquia, uma nota de definição, um projeto, um artefato que faça um sentido na hora da venda. Além disso, a gente também permite que uma cobrança possa ser integrada com a emissão de notas fiscais eletrônicas de serviços e prefeituras, então com um clique você consegue configurar uma nota fiscal para ser emitida na data do vencimento, alguns dias de vencimento, o primeiro dia útil e depois do mês seguinte da forma que vier. Se quiser saber mais sobre o ASAS e nossas funcionalidades, acesse www.asas.com ou baixe os nossos aplicativos no Android Store na Play ou na iTunes Store no iPhone. Obrigado!